Ah, o que eles poderiam ter feito é, tipo assim, o plot twist é que no 1 ela era uma adulta se passando por uma criança, no 2 ela poderia ser uma criança se passando por uma adulta. Como é que é? É, aí seria melhor, hein? Teria uma reviravolta, pelo menos, né? Porque esse é o quê? Tipo, é só a origem e é, tipo, pra mostrar o passado dela, é isso? Eu me perdi no raciocínio do Sescom. Eu também. No 2 era pra ela ser o quê? É o garoto que virou menino? O que que é? Poderia ser dois meninos, um em cima do outro, ali na garupa do outro, vestido de roupa de mulher. Batutinhas. Cara, no segundo filme, ela podia ser uma adulta se passando por idosa, cara. Muito confuso, pessoal? Não se preocupem, garanto que vocês vão entender ao longo do vídeo. Hoje vamos falar de disputa de continuações aqui no canal. Exatamente, meus amigos. Existem obras-primas do cinema como Exterminador do Futuro e Alien, o oitavo passageiro, que tiveram continuações excelentes nas telonas. Mas não é dessas que vamos falar hoje. Hoje tem mata-mata de piores sequências do cinema diretamente do PewieCast 229. Ah, Cleiton, mas eu não sei o que é o mata-mata do PewieCast. Não tem problema. Eu explico. Nesses episódios, o Pewie e os convidados escolhem 16 filmes e votam de acordo com o tema. As disputas são escolhidas de forma aleatória através de um sistema de sorteios desenvolvido especialmente para o PewieCast. Acreditem se quiser, mas foi uma universidade norte-americana ligada à NASA que fez esse sistema. Enfim, um a um os filmes vão sendo eliminados até só sobrar um, um vencedor da disputa. Bem simples, né? E é nessa parte agora que eu lembro a você, queridão e queridona, aí do outro lado, para deixar o like para apoiar essa nossa iniciativa solitária aqui do canal. Isso me ajuda pra caramba. Se você for novo por aqui, te convido a fazer sua inscrição aqui no PewieCast, o maior ponto de encontro dos fãs do PewieCast aqui no YouTube. Recados dados, solta a vinheta e bora pro vídeo. Tchau, tchau. A equipe Leonardo Pereira, advogados associados, já fez. O 300 e o 301, adorei. Eu não lembro o nome da continuação de 300. Cara, se fosse 300 e o 1 seria foda, né? Imagina os atenienses falando assim, Leônidas levou o 300 e não deu certo, o que faremos? Aí vem alguém e fala assim, leva 300 e o 1. E eles vão tentando, né? Foda, foda, filmaço. É Ascensão do Império, Leão. 300, Ascensão do Império. Esse filme é ruim, cara. É que nem deveria ter 300 no título, né? Isso aí roubaram no game. 300 e o 1. 301 é foda. É, muito bom. A continuação de 101 dá uma de 102? Sim. Pior é que tem a continuação. Mas é só em português isso, acho, não é? Não. O inglês é 102. Olá, pessoas. Esse aqui é o Piuí Cash, o podcast do canal Piuí. E hoje o assunto é continuação. Mas dessa vez, continuação ruim. E vocês pediram, vocês imploraram por fazer um novo podcast de mata-mata. E ele está de volta. O mata-mata do canal Piuí. E trouxemos hoje aqui o rei da discórdia, Marcelo Lara. Olá, pessoas. Aqui é o Marcelo. E seria aí o Piuí Cash o podcast mais brincalhão da internet? É dúvida. Olha só. O que acontece? Adora brincar, né? Não, é um podcast brincante, né? Ah, eu gosto de brincar. Você é um fanfarrão, xerife. Bom, temos aqui também mais um integrante que será importantíssimo para esse podcast, fazendo aí o papel, né, de esclarecer para os ouvintes que filme é cada um, já que ele não assistiu a maioria deles e vai fazer perguntas, que é o nosso querido Bruno Valentini. Muito obrigado pela introdução, né? Assim, eu fico impressionado como tu consegue trazer palavras boas para uma pessoa que não assiste filme, não assiste o primeiro nem o segundo para um programa de cinema. Aí eu fico impressionado e eu me... Ah, estou sem palavras. Sem palavras. Ele emocionou, né? Ele emocionou. Não, não, tudo bem, tudo bem, meu. É que ele está emocionado que ele voltou depois de ter um tempo na geladeira. É que parecia aquela frase lá do Michael Scott, né, de começar uma frase sem saber onde é que vai acabar. A gente errei de fazer isso aqui no podcast. Às vezes começa uma sentença e não sei onde vai dar. Só espero resolver no caminho. Como uma fala de improviso, um embromation. E para completar o nosso time temos aquele que se diz cantor. Seis contos. Um, dois, três e... Pá! O que mais? O que mais? Maravilhoso! Maravilhoso, Sescão. Muito bem. Que delícia. Esse cara aí deve estar vendendo alguma pirâmide financeira hoje em dia, né? Quem? Esse malandro aí que canta essa música. O Robert Rodrigues? Também. O Robert Rodrigues. É que quando fala que está no antigo eu não lembro do primo pobre dele, entendeu? Uhum. Automaticamente. O primeiro embate é Silent Hill, Silent Hill Revelations contra A Orphan, A Orphan 2. Peraí que agora eu fiquei confuso como é que joga esse negócio aqui. Começou já com roubo na lista, né? Começou bem, né? Legal. A Orphan 2 é um filme que não deveria existir, né? Porque eles pegaram uma mulher de, sei lá, eu, 30 anos de idade e tentaram disfarçar ela de menina. Chiquinha. Me diga, papi! E ela virou a Chiquinha do Chaves. Uma cena completamente ridícula, é vergonhosa. É um filme que tu assiste, assim, e em momento algum tu consegue se livrar da imagem dessa mulher fingindo ser uma menina. Entendeu? No primeiro filme funcionava, né? Porque ela era uma menina se passando por uma mulher em alguns momentos, né? Mas ela ainda... Digo, a idade da atriz era condizente com o que ela estava apresentando ali. Agora eles têm um problema que não tem como rejuvenescer essa mulher, né? Ah, e o plot do filme, o plot do primeiro era exatamente isso, né? De tu achar que é uma criança e de repente ela é uma adulta. E o segundo ele já não tem mais porque ele já sabe tudo, né? Perdeu todo o encanto, né? Esse primeiro filme, a única coisa boa que ele tem é esse plot twist, cara. Se ele não tivesse isso, ele seria um filmeco qualquer, entendeu? Medíocre! Então o segundo filme ele chega sem ter o único diferencial, o único ponto positivo do primeiro. Ah, mas é a origem lá. E sem contar que é aquela continuação que vem antes, né? Aí já perde credibilidade. Ah, o que eles poderiam ter feito é tipo assim, o plot twist é que no 1 ela era uma adulta se passando por uma criança, no 2 ela poderia ser uma criança se passando por uma adulta. Como é que é? É, aí seria a melhor, hein? Teria uma reviravolta, pelo menos. Porque esse é o quê? Tipo, é só a origem e é tipo pra mostrar o passado dela? É isso? Eu me perdi no raciocínio do Sescom. Eu também. Os dois era pra ela ser o quê? Uma criança. O garoto que virou menino? O que que é? Ah, poderia ser dois meninos um em cima do outro ali na garupa do outro vestido de roupa de mulher. Batutinhas. Cara, no segundo filme ela podia ser uma adulta se passando por idosa, cara. Ela podia ser uma... Ela enganava as pessoas, entendeu? Como uma idosa que furava as filas, que recebia cuidados, etc. E era uma mulher, uma baita, uma vagabunda que não fazia nada da vida dela. Preguiçosa. Preguiçosa. É. É, preguiça. Tem que ter a Orpha 3. Sabe o que é foda? É porque assim, esse prequel aí, ele tem um adulto, uma adulta fazendo uma criança, né? E o filme inteiro, o lance do filme é esse. Aceitar que a adulta, na verdade, parece uma criança e assim a família resolve adotá-la. Mas a partir do momento que tu olha pra cara dela e tu sabe que ela não é uma criança, destrói o filme, entendeu? Não tem como tu acreditar no que tá acontecendo. Acaba com qualquer parada que tu tá assistindo. Não tem como. Mas assim, pelo menos aí no Orphan 2, vocês podem admitir que talvez ela tenha um certo atriz ali, alguma coisa de carisma, alguma coisa de atuação. Dá pra dizer que talvez tenha um pouco disso? Pra mim, não. Não. Então, é que aí eu ia falar que no Revelations nós temos uma pessoa que é zero carisma que é o Jon Snow lá num filme barato, genérico de terror, né? Primeiro que o Revelations ele é o único que tá certo durante essa disputa, né? Porque ele é uma continuação. Nesse caso, ele já ganha alguns pontos na frente, né? Ele tem toda a razão. Ganha uns pontos. Cara, pior que quando eu vi o trailer do Revelations sem aquela cena que ele tá numa maca lá num hospital e começa a vir umas enfermeiras. Ah, sim. Parecia ser bem legal. Parecia, né? Ah. E ele também tinha um lance que ele foi lançado em 2011, se eu não me engano, tá? 2012. Que foi no auge dos filmes 3D. Todo filme tinha que meter cena em 3D. Lembra disso? Lembro. Então, tipo assim, esse filme, o apelo dele é que, pô, você ia ver no cinema e as cenas iam voar na sua cara. Epa. Mas assim, quando você vai assistir o filme fora do 3D tem um monte de cena que não tem sentido nenhum que tá acontecendo. Aí tu olha assim e fala, pô, mas por que a cena tá tão estranha? É porque ela foi pensada pra rodar em 3D, mas na hora que tu vê ela em 2D, fica uma bosta, né? Um monte de bosta. Ah, eu acho esse Revelation terrível. Dito isso, qual é melhor? O primeiro Silent Hill ou o primeiro Orphan? Pra mim, o primeiro Silent Hill. Mas tem que passar o pior ou tem que passar o melhor? O que a gente vai... Passar o pior. Passar o pior? A disputa é do pior, né, Bruno? Deve ter que passar o pior. É o pior, Bruno. Pior filme. Pior continuação. Tá muito confuso isso. Meu Deus do céu. O Bruno fez essa mesma pergunta, cara. Em, sei lá, 3 anos atrás, algum podcast de pior que a gente fez também. Mas, por favor, não caçoe ainda. É, mas o Silent Hill eu acho melhor que a Orphan, sim. Tipo, dos filmes ali que eles estão antecedendo ali, né? Eu acho melhor. Nossa, que polêmica, hein? Polêmica. Teve coragem, porque não é o Good Nerd, né? Teve coragem de falar uma coisa que ninguém esperava, né? Loucura. Eu acho Silent Hill Revelations é pior. Eu também acho. Eu vou com Silent Hill Revelations. Horrível. E eu vou de Orphan porque ela vai contra que é uma continuação que ela vem antes. Falei mesmo. Ó. Irrefutável. Falou na cara, né? Ó, isso é só um ponto além do Revelation, já que vai passar. Não, vou aguardar depois porque vai passar o Revelation. Coisa fácil. Não, passa porque eu também voto que é um filme muito, muito ruim. Muito ruim. Boa. Passou Revelações, então, né? Léo, teu voto só pra saber a tua opinião. Ah, já que já passou o que eu queria que passasse, então eu vou dar um voto naquela mulher que se passa de menina lá. Insuportável. Excelente. O poder da ordem está destruído. O pesadelo de Alessa acabou. Então agora a gente tem... Hum... Agora o Marcelo chora e a mãe não vê, hein? Ah, para. O Exorcista, o Exorcista 2, o herege que não é o devoto contra Mulher Maravilha, Mulher Maravilha 1984. A gente não caiu na mesma de que esse 84 ele vem... Ele se passa antes? Ele é um prequel ou não? Pô, o primeiro era na Primeira Guerra Mundial. Acho que aí depois, sim. Mas... Ah, tá certo. Não, é que assim, o Mulher Maravilha é um flashbackzão inteiro. Vai, defende, defende, vai. Não, não. Só para passar aqui. Tipo, o filme inteiro é na Primeira Guerra, mas tipo, é ela lembrando no presente. Então o final do filme ela está no presente. É um filme de flashback, então. Ah, não, não, não. Nada a ver, nada a ver. Não, é que ela está no presente, entendeu? Tipo, ela olha para aquela foto lá. Ah, não, mas aí... Ó, mas é uma coisa, em todo filme que se passa no passado, na verdade, está no presente. Que ele foi feito e foi feito no presente. Não, eu entendi o Marcelo. Eu entendi o Marcelo. Vocês estão querendo caçoar do meu menino. Não está certo. É, para, para. É, a Chuteric também se passa no presente, né? Porque a velha está olhando para o passado, lembrando das memórias dela. Sim, sim. Eu já vou deixar aqui a sugestão de um podcast melhores filmes de flashback. Olha aí, ó. Boa. Muito boa. De flashlight? Isso. Tá, mas dito isso, eu acho que Mulher Maravilha 3, 4 se deu bem, né? Porque foi logo cair com Exorcista 2, o Herédia, que é um filme horroroso. Nossa, esse filme parece um trabalho de faculdade experimental, sabe? Umas loucuras, uma imagem sobreposta, umas mariposas, voando, dança maluca. Cara, esse filme não tem sentido nenhum. É um filme completamente sem sentido. É o filme fora da caixa, né? Quiseram dar uma super hiper diferenciada do primeiro filme, assim, pô, vamos revolucionar, fazer uma narrativa diferente. E aí, pô, foram para um lado extremo, assim, né? Cara, não tem como para mim. Eu acho o Exorcista 2 tenebroso, cara. É um filme que não tem nem como... Ah, ele é tão ruim que é bom, sabe? Eu acho que não tem esse lance, porque ele é só ruim mesmo. Não, não é. Bah, o Exorcista 2 é foda, cara. É porque ele é um filme muito chato, entendeu? E ele tem todo aquele tempo da menina Regan lá fazendo tratamento psiquiátrico. Eles estão tentando entender o que tem na cabeça dessa menina, não sei o quê. Puta, é muito chato isso. É muito chato. E aí, ele começa a fazer aquelas associações. Ele meio que sai do Pazuzu, né? Porque ele vai indo lá para a África. Ele começa a trazer... Tentar trazer a origem do Pazuzu, dos demônios. E aí, começa aquele conversa de gafanhoto. E é gafanhoto para tudo que é lado, entendeu? Isso não tem nada a ver com o Exorcista, assim. Ele é um filme que realmente parece muito experimental, assim. E no final, tem uma parte que é meio exorcista e tal, que é de fato tirando o demônio do corpo dela. E a maquiagem nesse final do filme, cara... Parece que eu peguei as maquiagens da minha mãe e quis fazer uma brincadeira, sabe? Pô, muito ruim, cara. Muito ruim. Ainda mais porque é a continuação do primeiro que talvez seja ou um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, né? Aí não tem como, né? É, fica difícil. Exorcista 2, o Herege passa. Essa é uma disputa difícil para a Mulher Maravilha porque nem no seu melhor dia o filme da Mulher Maravilha consegue ficar ao lado do Exorcista, sabe? Então, é uma disputa que, tipo assim, se Mulher Maravilha 84 fosse o pior filme do mundo, ainda assim passaria Exorcista, o Herege, pela relevância, né? Não, não. Se fosse o pior filme do mundo, ia passar ele porque é pior, né? É, se ele... Ah, não, não. E aí, e aí? Usou um termo que é complicado, né? O pior filme do mundo é muito forte. Nossa, é muito forte. Cara... Eu ia votar contra, eu ia votar contra. E lembrando que o Mulher Maravilha 84 tem o Pedro Pascal, né? Aí é um ponto positivo também, né? Dá uma ajudada. Pena que deixaram ele feio do filme, né? É. É, porque ele é feio, né? Ele não costuma ser, né? Pena. Então nem precisou votar, né? Não, não precisa. Não precisa votar. Acabou que foi exorcista ou herejeiro. Eu vou votar a Mulher Maravilha só pra manter a tradição do podcast e de xingar a DC quando o Marcelo participa. Boa, excelente. Muito bem, muito bom. Isso, boa. Eu vou votar a Mulher Maravilha 84, tá? Eu vou mudar meu voto aqui. Ih, eu não sei se eu não vou mudar meu também, hein? Ih, rapaz. Ah, ô gente, ô gente. Cara, aquele Pedro Pascal lá é muito ruim, cara. É muito ruim. E aquele final não tem sentido, né? Qual que é aquele final lá da televisão e aí é o laço da verdade passa a verdade pros outros mas não passa? O que é que é isso? Passa, passa. E esse filme ainda tem que trazer o Chris Pine de volta, né? Ele não conseguiu seguir sem isso. É, não sei, hein? Gente, gente, passou já. Vamos, vamos pro próximo. Ô, César Com. Será que é o Mudo? Qual que é o próximo aí, César Com? O Marcelo desesperado. Parabéns, viu, seu cocô? Obrigado, obrigado. Lembrando a vocês que o conteúdo completo está disponível com exclusividade em áudio lá no Spotify mas em vídeo só tem aqui no Pew e Cut. Me contem agora aí nos comentários se os piores filmes venceram essas disputas. Se quiserem uma parte 2 coloca aí nos comentários a frase faz parte 2. Não esquece o like e a inscrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.